Ernesto, você trocou os móveis? Não, Silvia. Eles foram penhorados. Perdemos tudo. Até a casa. Não, isso vocês não vão levar. Mãe, fica tranquila. Escuta. E a falência é uma coisa normal entre os ricos. O Mike Tyson foi a falência. O Trump também. E depois foi presidente. Não! Eu tô com fome. Os vizinhos já mudaram. Eu vou me apresentar. Quero conversar com o pé direito. Você! Solta, minha irmã! Me tá soltando! Ai, não! É da hora. É tipo a série Survivor.